Pode perder, técnicas de sedução, como manter um relacionamento duradouro sem perder a vaidade. Quem vai dar as dicas de marketing pessoal é o André Morrevi, tem Lena Ox e o doutor Eromar Coelho. Vem com a gente, é o programa Manias de Você. Gente, o programa Manias de Você que vai ao ar de quarta para quinta, meia-noite e vinte. Essa semana tem um tema que você não pode perder, técnicas de sedução, como manter um relacionamento duradouro sem perder a vaidade. Quem vai dar as dicas de marketing pessoal é o André Morrevi, tem Lena Ox e o doutor Eromar Coelho. Vem com a gente, é o programa Manias de Você. Ai, essa Lena Ox, onde é que eu tô? Tô aqui, tô ali, tô aqui, tô aqui. Bom, vamos conversar agora com o consultor de marketing, André Morrevi, que ele vai dar dicas para a gente cuidar da nossa vaidade. Mas antes, eu quero mandar um beijo para a Madeline, para a Roberta e para o Selmo. Obrigada. Olha só, gente, como eu tô linda, não tô? Madeline desenhou toda a minha roupa. Obrigada, Madeline, um beijo para você. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Bom, eu agora vou conversar com o André Morrevi. Vou me... Posso me jogar? Posso? Posso me jogar na cama? Posso, Márcia? Pois eu vou me jogar, tá certo? Um, dois, três e... Melhor agora, você veio para a cama comigo. Beijo. Tudo bom pra você? Tudo em paz, graças a Deus. André, me diz uma coisa. Como lidar com as chamadas artes sensuais, uma espécie de terapia para o casal? É muito importante. Hoje, todo mundo fala sobre o marketing, fala da importância do marketing. Mas, na verdade, esse marketing tem que funcionar também nos casais. Sei. Tem que funcionar. Muitas vezes, você vê uma empresa fazendo uma propaganda. Você vê também o rapaz ou a moça fazendo a sua propaganda, se preparando para sair. Mas, na verdade, o principal problema hoje não é na propaganda. As pessoas conseguem fazer uma boa propaganda, usar o perfume, usar a roupa, mas, na verdade, tem um problema pior que as pessoas não sabem o que fazer. É o pós-venda. Como é o pós-venda? O pós-venda é quando você já casou, quando você já está comprometido e você não oferece nenhum momento surpresa, nenhum momento especial para a pessoa. Você acha que já está bem, que não precisa fazer mais nada. Já tem ali a pessoa mesmo, já está com a mulher, ou a mulher também acha isso, já está com o cara, então não precisa de mais nada. Isso é um erro. Porque tudo hoje é feito de imagens. E tem um personagem típico, chamado Ricardão, que ele não perdoa. Na verdade, ele não perdoa. Aquela pessoa que esqueceu de fazer o pós-venda, de sair com a esposa, de fazer aquela surpresa. E não custa nada fazer uma surpresa. O que impede a pessoa de chegar numa quarta-feira em casa, ao invés de chegar, entrar e dormir, ou então jantar? Por que você não pega a sua esposa e faz um programa completamente diferenciado? Tipo assistir o Manias de Você, aquele de quarto para quinto, né? Não, você saiu, fez aquele programa todo especial e vem conferir aqui o Manias de Você depois de meia-noite. Ótimo, legal. E às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, mas eu não tenho um poder aquisitivo que eu possa sair. Poxa, eu já fiz vários piqueniques, né? Piqueniques com a pessoa. E, nós, a gente leva ali um sanduíche, uma coisinha. Só em você sair daquela coisa assim monótona, né? De estar dentro de casa, arroz, feijão. Ir para a rua é tão bom, né, não? É importantíssimo fazer esses programas. É o que eu falo de oferecer momentos mágicos. Primeiro, você tem que cuidar da imagem. Dica de máquina de pessoal. Você tem que cuidar da sua imagem, você tem que trabalhar. A gente trabalha em televisão. Por exemplo, eu trabalho com a Laonda McCartney, que faz parte de maquiagem. Se você vai apresentar um comercial, tem que ter. Quem trabalha com o público, tem que cuidar da imagem. E quem quer ter uma pessoa que venha ter a oportunidade de gostar mais dessa pessoa, tem que tratar. Por exemplo, a Marcia Moraes, né? A diretora do programa. A noiva. Ela é casada há 10 anos. Já é casada? Ela é casada há 10 anos. Mas está noiva. Ah, do marido, né? Exatamente. Porque é importante isso. Então, eu já soube, já escutei algumas fofocas das coisas que a Marcia cria. Por isso ela é diretora do Mania de Você. A Marcia não estava sabendo disso. Ela nunca mais me convida. Ô, André, me diz uma coisa. É comum associar a beleza ao desempenho sexual? Muitas mulheres se acham na obrigação de atender aos padrões impostos pela mídia, né? Geralmente, quando um homem chama a mulher de gostosa, a que ele está se referindo? É importante a parte visual, como eu falei. Mas se eu não tiver uma parte que, ao conversar com aquela mulher, e não tenha um desempenho, não tenha uma segurança, o homem perde a vontade. É mesmo? Perde, porque senão ele faz aquela situação, como a Leona Rocha podia falar, aquela linha de estar com a mulher, dizer que ela é maravilhosa, sair com ela, e aquela velha síndrome do dia seguinte. Eu vou te ligar. E não liga mais. E você não liga mais. Como a autoestima está associada à sensualidade? Como elas devem ser trabalhadas pelo casal? Agora, algo muito importante que a gente tem que falar. A autoestima é o principal ponto para qualquer área da vida, seja ela profissional, seja ela sexual, que você vai ter a oportunidade de funcionar melhor. A autoestima é o segredo. Busca se amar, veja quais são as suas características importantes e valorize aquilo que você tem de melhor. Legal. André, antes de você continuar, deixa eu atender aqui ao nosso amigo Alberto Almeida. Antônio, tu pode aqui. Eu detesto meus pés. Putzinho. Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. Antônio, olha só. Vamos ver o pé. Esse aqui é o pé que você falou que eu detestava? Eu detesto meu pé. Pelo amor de Deus. Não gosta muito, não. O Adolo gosta de pés. Detesto. Olha o detalhe da unha. Olha o que eu falei do visual. Olha a unha francesa dela. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, o Alberto, se eu não conseguir mais arranjar nenhum namorado, você vai ter que namorar comigo, viu? Eu acho que não seria uma grande dificuldade, né? Ô, André, me diz uma coisa. Que jogos, assim, de cena são interessantes para apimentar a vida sexual do casal? Estratégia de marketing. Primeira coisa, lembra o que eu falei? Deixa eu ficar com o sapatinho. Vou botar aqui embaixo. Olha, você tem que criar aquilo. Você tem que estar sempre usando criatividade. Você tem que criar momentos mágicos. O que é momentos mágicos? É aquela coisa que eu falei. Você sempre inventar coisas diferentes. Um dos melhores jogos que você pode criar é você sair com a pessoa amada, deixa a pessoa amada de lado e fica observando se alguém olha para essa pessoa. Tem jogo melhor que esse? É. Você vê que a pessoa que você ama é desejada? Aquilo que talvez você esqueceu de observar, a pessoa está sendo observada. É como aquele velho ditado, né, que diz assim, a gente só dá valor quando perde. Isso é um erro. Porque quem dá valor e o que perde é porque não tem autoestima. Ah, é? É claro. Porque se você tem autoestima... Não, mas às vezes, assim, a gente está com uma pessoa, a pessoa é legal e a gente fica botando um monte de defeitos e tal, papapá, 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 e no final, quando a gente perde aquela pessoa que a gente não está mais com ela, é que a gente puxa, começa a ver as qualidades. É porque investiu só no marketing de apresentação. Conseguiu trazer o cliente até você, mas não teve condições de manter o cliente, porque não houve respeito com o cliente, não houve surpresa, não houve manutenção do desejo. André, deixa aí o teu recado para quem você quiser. Infelizmente, nosso programa é muito curto, mas você vai voltar para dar mais dicas para a gente, hein? Não, mas eu quero agradecer. Nós estamos fazendo palestras hoje no Brasil todo. Está sendo um prazer. Nós fizemos agora, ano passado, 49 cidades do Ceará. Fizemos algumas cidades do Brasil. E é um prazer, nós estamos à disposição de todos vocês. E Mania de Você realmente é um sucesso. Obrigada. Eu também não posso deixar de agradecer que quem fez as minhas unhas foi a Cristina, lá da Dora. Um beijo, Dora, Dolores e a todas as meninas. E Brasil, esse papo de que a autoestima melhora tudo, todo mundo sabe. Mas você, quando está ao lado da pessoa amada, a gente esquece de alguns detalhes, não é verdade? Que quando a gente ama e é amada, a gente nem percebe as gordurinhas, os excessos de fofura. Pois não esqueça, se ame e ame a pessoa que está com você. Um beijo, tenha uma ótima semana e com certeza quarta-feira que vem a gente se encontra.